Música Depois de termos feito a furação em todas as peças que compõem esta mesa de jardim Vamos agora colocar dentro de cada uma destes locais a cavilha que pretendemos introduzir em todos estes buracos E que vão fazer a ligação entre cada uma das peças do móvel Portanto eu vou aqui selecionar esta peça, fazer hide e vou revelar então aqui os buracos Se recordam as dimensões da cavilha, portanto nós tínhamos um comprimento Portanto nós vamos precisar de um comprimento de 2 cm Portanto tínhamos feito um furo com 1 cm de profundidade de um dos lados Com outro cm de profundidade de outro dos lados dá 2 E temos uma cavilha que vai ter um diâmetro de 8 mm Uma vez que o raio destes furos é de 4 mm Logo um diâmetro de 8 mm Então como é que eu vou fazer a minha cavilha? Eu vou começar por desenhar Uma circunferência aqui ao guros Vou-lhe dar 4 mm de raio E fazer a extrusão com 20 de altura 20 mm E estas são as dimensões totais da cavilha No entanto eu quero embolizar um bocadinho mais esta cavilha Dando-lhe aquele aspecto chanfrado que ela tem nas extremidades Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer um offset faces Portanto desta face para dentro Desculpa não coloquei a dimensão Seleciono esta face e faço um offset para dentro com 1 mm E do mesmo modo aqui em baixo Offset com 1 mm E obtenho estas circunferências interiores O que é que eu tenho que fazer agora? Desculpa andei aqui um bocado perdido Agora o que vamos fazer é Gerar o aspecto chanfrado E para isso vou indicando a ferramenta de seleção Vou selecionar esta circunferência exterior E agora vou selecionar o comando Move Seleciono aqui um ponto de referência ao GURS Não interessa bem onde E carrego na tecla para cima Para só mover de acordo com o eixo azul Como podem ver E vou mover para baixo 3, Enter Portanto 3 mm E do mesmo modo Portanto vou visualizar a peça de baixo Seleciono esta circunferência Comando Move Um ponto aqui ao GURS Carrego na tecla para cima Portanto agora só posso mover ao longo do eixo azul E 3, Enter E tenho então Vamos aqui ver A minha cavilha já completamente desenhada Vou fazer uma coisa que habitualmente não tenho feito Que é colocar materiais Portanto vou aqui a Wood E vamos dar aqui Uma madeira qualquer Portanto não interessa muito bem Posso fazer aqui uma edição Reduzir Para 50 E tenho este aspecto que aqui está Portanto o que eu fiz foi Indiquei aqui a ferramenta Bucket Fui aqui A seleção Selecionar Wood Portanto eu queria materiais de madeira Selecionei este que aqui está Depois é assim Quando eu seleciono uma face Ele só coloca o material numa face Eu queria colocar em todas Então carrego No control E ele coloca em todas as faces Que estão associadas a este objeto E depois vim aqui a Edit E alterei aqui Neste campo Que aproxima um bocadinho Portanto eu estava aqui Carreguei em Edit E neste campo Pus o meu padrão Com 50mm Para ele ficar Portanto mais pequeno Portanto tenho a cavilha feita Faço triple click Botão direito do rato E faço Make Component E vou-lhe chamar Precisamente cavilha No entanto Há aqui um problema Se eu vier aqui ao lado direito Vier aqui as componentes Eu encontro aqui a cavilha Mas se eu a colocar Reparem que ele vai-me colocar A cavilha com um ponto À sorte Portanto na sua definição E eu vou querer fazer isto De outra forma Então o que é que eu vou fazer Vou Desenhar A partir do centro Vou achar aqui o centro Desta extremidade da cavilha Cá está E vou desenhar uma linha na vertical Portanto carrego no eixo azul Portanto na tecla para cima Para baixo com 10mm Ou seja Este ponto que aqui está E que eu não vejo Mas que já vou ver Vou fazer View FaceTile X-Ray Reparem que eu desenhei uma linha cá dentro E obtive este ponto Que aqui está O que é que eu vou fazer Vou carregar No botão direito do rato E Vou Explodir A cavilha Para essa expressão E agora Vou transformá-la novamente Numa componente Carrego no botão direito do rato E faço Make Component E Vou só puxar esta caixa de algo Aqui para o lado Vou-lhe chamar novamente Cavilha Mas Vou fazer uma coisa Que eu não fiz Que foi definir o eixo Portanto O ponto de inserção Da cavilha E vou fazer aqui SetComponentAxis Vou selecionar Esta extremidade Vou selecionar O meu eixo vermelho Vamos considerar Vamos pôr no mesmo alinhamento Do resto do desenho Vamos aqui ver Como é que isto está O eixo vermelho está para este lado E o meu eixo verde Vou pô-lo Para este lado Faço Create E o que me vai perguntar É que Ele vai me dizer Que já existe Uma cavilha Com um Portanto Uma componente Com este nome Quer Substituir a definição Desta nova componente E eu digo que sim E a partir deste momento A minha cavilha Está redefinida Vamos então testar O que é que isto nos vai dar E vamos começar Precisamente Por este buraco Que aqui está Vou selecionar A minha cavilha E reparem Que Agora Vou indicar O centro Desta peça E como podem ver Ela fica já Direitinha No devido lugar Eu vou só aqui Retirar o X-Ray Faço View FaceTile X-Ray Como podem ver A cavilha está Exatamente No sítio Onde devia estar Vamos copiar Para as restantes Ripas Portanto Vou selecionar O comando Move Vou indicar Este ponto Como sendo O meu ponto de referência E agora Se eu fizesse Clicasse aqui Eu ia mover Eu não quero mover Eu quero copiar Portanto Vou clicar Na tecla control Clico aqui E agora Vou pôr 17X E ele vai me criar Uma cavilha a mais Porque eu já sei Numa experiência anterior Que são só 16 Faço 16X E fico então Com uma cavilha Para cada uma Das ripas A mesma coisa Agora Ao contrário Vou selecionar Todas as cavilhas Ou Por outra Vou repetir O que eu fiz Vou selecionar Esta peça Carregar no botão Direito do rato E vou fazer Hide E agora Vou colocar Uma cavilha Aqui neste furo Portanto Vou aqui As componentes Cavilha Reparem Ela já fica Exatamente no ponto Onde eu quero Vamos aqui Procurar O centro Desta peça Já está E agora E agora Comando Move Vou selecionar Este ponto Médio Da ripa Como sendo Ponto de referência Vou movê-lo Para ali Mas eu não quero Mover Quero copiar Carrego em control Move Para ali E agora 16X E obtenho As restantes Cópias Só me falta Agora Colocar Uma cavilha Aqui Outra Aqui E do outro lado A mesma coisa Vamos então Novamente Aqui As cavilhas E se repararem Ela está rodada Então o que é que eu vou ter que fazer Eu vou ter que inicialmente Colocá-la aqui Na intersecção Destas duas linhas Eu vou só Ligar novamente O X-Ray Para a gente ver melhor O que é que está a fazer Portanto View FaceTile X-Ray E seleciono A cavilha Claro que ela vai me aparecer Rodada Eu vou por aqui Na intersecção E então o que eu tenho que fazer É Um Rotate E eu quero rodar De acordo Com um eixo Que é paralelo A esta face Do objeto E então o que é que eu vou fazer Vou clicar No Shift E ele Não permite Sair dali E vou buscar Aqui Esta intersecção Das linhas Um ponto Estou aqui Algures Na vertical Como ponto de referência O eixo azul E agora Outro ponto Na horizontal O eixo verde E cá tem então A cavilha Num devido lugar Falta-me colocá-lo Em baixo Faço Move Seleciono Este ponto Aqui Seleciono Controlo Em vez de Mover Copiar E tem então A cavilha Deste lado Vamos copiar Agora Esta cavilha Vou selecionar E esta E vou fazer Um Move Desde este ponto Aqui Carrego em Controlo Para em vez De mover Copiar E vou Mover De acordo Com o eixo Vermelho Até ali Do mesmo modo Selecionar Estas duas Shift E estas duas E vou agora Mover Daqui Eu não quero mover Quero copiar Carrego em Controlo Mais uma vez E vou utilizar Este ponto Como referência E vou Copiar Para aqui E agora sim Já temos Cavilhas Para ligar Todos Todas as peças Do mobiliário E neste momento Temos praticamente O nosso móvel Em termos construtivos Praticamente definidos Vou edit Unhide All E fico então Com todas as peças Devidamente Ligadas Ligadas E A Ligada E Ligada Teti A